O deputado federal Wellington Fagundes do PR, eleito senador, e o deputado federal eleito Saguas Moraes do PT estiveram na última sexta-feira, dia 17 de outubro, em Confresa, onde participaram de uma reunião política que serviu para pedir votos para a candidata à reeleição Dilma Rousseff. Para o encontro estava prevista a vinda também do ministro da Agricultura, Neri Geller, que foi cancelada após um chamado de Brasília da própria presidência da República. Além dos recém-eleitos no primeiro turno das eleições de 2014, o evento contou ainda com a presença de lideranças políticas de toda a região do Araguaia. Em entrevista, o eleito senador Wellington Fagundes do PR explicou o motivo das visitas que estão sendo realizadas por diversas cidades de Mato Grosso, entre elas Confresa. Eu sempre tive aqui uma grande votação e eu também sempre digo que o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma que a gente tem para retribuir essa confiança é o trabalho. E essa foi a minha vida como deputado, sendo um deputado municipalista e agora como senador com muito mais força, porque nós somos só oito deputados federais em Brasília e São Paulo tem 70. Já no Senado não, são três por cada estado. Ou seja, o mesmo peso do senador de São Paulo é o mesmo peso do senador de Mato Grosso. E é exatamente essa força que eu quero estar lá cobrando, exigindo com que o governo federal devolva para nós o suor do nosso trabalhador através da exportação, que o Mato Grosso é um dos grandes exportadores, principalmente dos produtos agrícolas. Então é isso que nós estamos fazendo agora, visitando, agradecendo a população pela expressiva votação, de ter a honra de poder ter sido senador da República eleito. E eu não vou esperar, como eu disse, assumir o mandato como senador. Já sou deputado, a semana passada já estive em Brasília, já discutindo vários projetos de interesse de Mato Grosso, como um projeto de irrigação, como a questão das nossas estradas, continuar a construção das estradas, que é muito importante aqui para a região A158, a Ferrovia Fico e outras estradas como a 242, que está interligando aqui a região do Araguaia ao norte de Mato Grosso.